E essa com certeza não poderia faltar na playlist Mara Pra cantar comigo, eu chamo ele, Carlinhos Gabriel, Forração Tropicália Chega pra cá, Carlinhos, canta comigo, vai Ei, vou deixar como está Você mais uma história infinita E sabe até vivermos uma vida Se nos sentimos sós Isso não quer dizer que já é tarde Que a vida dispensa pra nós Mas, se não lembrares mais Ao recomeçar Seguir meu destino Mesmo com toda a dor que é aqui dentro Não podemos bloquear nossos caminhos Talvez descobrirás Nossa história não foi só um minuto Sem futuro nenhum pra nós Mas, se agora não dá mais Pra viver e amar como antes Talvez por medo de querer Mas não vê Que o amor não se esconde Mesmo em silêncio pode se ouvir ao longe Não se foge, não se pode negar o amor Só entrega o amor Só entrega-se Esse planeta de cores Mas, se agora não dá mais Que é o nosso amor Não se foge, não se foge, não se foge, não se pode negar o amor Não se pode negar o amor Só entrega-se Esse planeta de cores 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 Carlinhos Gabriels Mara Bovary